A Estrada O Medo e a Vida se confundem Na hora exata de um temporal A Estrada é o Templo dos Marginais Que fogem do pé de a procura da paz O Medo e a Vida se confundem Na hora exata de um temporal A Estrada está passando e o mundo em volta continua girando As pessoas te olham e procuram Desculpas pra falar em paixão e depois matar Você enrola o sonho Depois incendeia Aquela menina que não satisfaz Você enrola o sonho Depois incendeia Aquela menina que não satisfaz A Estrada é o Templo dos Marginais O Livro dos Marginais Que fogem do pé de a procura da paz O Medo e a Vida se confundem Na hora exata de um temporal A Estrada está passando e o mundo em volta continua girando As pessoas te olham e procuram Desculpas pra falar em paixão e depois matar E depois matar E depois matar Você enrola o sonho Depois incendeia Aquela menina que não satisfaz A Estrada é o Templo dos Marginais 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 A Estrada é o Templo dos Marginais